Música Veja agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. Chuva provoca transtornos da rua Karen no bairro Conquista. A chuva que caiu na manhã de hoje foi suficiente para a água invadir quintais e até residências. Segundo os moradores, o problema acontece em consequência de uma obra que foi realizada na escola Álvaro Rocha. O homem que teria tentado matar o desafeto no bairro Boa União se dá mal. O jovem foi atingido com cinco tiros de revólver no início da noite da última sexta-feira. Segundo testemunhas, ele teria ido à casa de um homem para assassiná-lo. O morador teria conseguido tomar a arma do jovem e efetuado os disparos. Trote mobiliza polícias e causa pânico na empresa de transporte de valores Transseguro. A polícia recebeu uma ligação de um homem que afirmava estar trancado dentro de um banheiro no interior da empresa, onde, segundo ele, estaria ocorrendo um assalto com bandidos fortemente armados. Uma segunda ligação informava ainda que haveriam três seguranças da empresa trancados em uma sala. Um grande contingente policial foi deslocado para o local. Uma minuciosa barretura foi realizada, mas nenhum indício de invasão foi constatado.